A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso caminho de quem anda com a verdade, com lealdade de quem nunca escondeu o que tem lado e que sempre deixou claro que vai governar estando ao lado das pessoas. E tem outro, que anda do lado de quem mais lhe convém no momento, que se preocupa muito mais consigo do que com os outros, que abandonou o Rio Grande por um projeto pessoal de poder e que agora quer voltar, te mostrando um estado que infelizmente só anda bem na propaganda. Está em tuas mãos decidir que Rio Grande queres para ti, tua família, teus filhos e teus netos. Se a tua escolha e a escolha do povo gaúcho me der a honra de ser o próximo governador do nosso estado, podes ter certeza de uma coisa. Não vamos medir esforços para transformar de verdade a vida das pessoas. Existe um caminho seguro que nos leva a um grande futuro Quando a gente criou o Auxílio Emergencial, foi para socorrer pessoas. Quando a gente dobrou o programa Criança Feliz, foi para desenvolver pessoas. Quando a gente abriu 17 mil vagas para tratamento de dependentes químicos, foi para recuperar pessoas. Agora vamos juntos construir o Rio Grande que a gente sempre quis. Todas as escolhas que fiz como ministro no governo Bolsonaro foram para transformar a vida das pessoas. E é assim que eu quero governar o nosso Rio Grande, transformando para melhor a tua vida. Com quem defende a nossa tradição, quem tem palavra, amor por essa terra, no corpo, na alma e no coração. A gente sonha, corre atrás e acontece. Constrói o Rio Grande que a gente merece. Confia que chegou a hora. Vamos de Onyx, é 22, é agora. Para transformar o Rio Grande, para fazer diferente. Onyx, meu governador. 22! Onyx aqui e Bolsonaro lá. No próximo domingo, conto com o teu voto para que a gente possa fazer aqui o que ajudamos a fazer lá em Brasília. Para que o povo gaúcho tenha presente e um bom futuro para todos. Onyx, 22. Onyx, meu governador. Para defender o Rio Grande. Seja o meu lado da gente. Onyx, meu governador. Olá, amigos do Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni é o nosso candidato ao governo nesse estado. Onyx é um grande amigo, um grande parceiro. E como governador do Rio Grande do Sul, estará perfeitamente alinhado com o governo federal. Então, no próximo dia 30, para governador, Onyx, 22. Para presidente, Jair Bolsonaro, também 22. O Rio Grande fala mais alto. Começa agora o programa de todos os gaúchos. Eduardo, governador. O Rio Grande de hoje não é resultado apenas do trabalho do Eduardo. O estado é um esforço contínuo. Aqui do lado, Santa Catarina e Paraná comprovam. A continuidade dos governos é importante porque os avanços não surgem de uma hora para outra. Um exemplo disso é o regime de recuperação fiscal, iniciado pelo governador Sartori. Fizemos mais de 80 viagens à Brasília acertando o acordo. Três anos de negociações. Está feito. Só falta assinar. Assinar o plano não resolve apenas o problema do governo. Resolve a vida de 11 milhões de gaúchos. O esforço de Sartori não foi em vão. Eduardo manteve as negociações, fez reformas e assinou o acordo com o presidente Bolsonaro. Hoje, o Rio Grande tem contas equilibradas, pode pagar sua dívida e planejar com responsabilidade seus investimentos. Mas este esforço de dois governos está em risco nesta eleição. O Nix é contra o acordo assinado. E pior, não tem nenhuma outra alternativa para o estado. E isso ficou provado no debate da Rádio Guaíba. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha. Explique a sua. A minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado. Eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem 30 anos. O senhor acha que está certo? Não é verdade. Mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor do que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto presidencial. Só depois de Eduardo perguntar oito vezes, Onyx disse qual seria a sua alternativa. A alternativa é sentar com o governo federal e encaminhar um caminho inteligente e racional. A sua escolha foi a pior possível. Sério, candidato? Sua alternativa é encaminhar um caminho? Que é nesse trecho final, Onyx Lorenzoni fala, teria que ter conversado com o governo federal, negociado melhor. Pois bem, Onyx Lorenzoni era o governo federal. Ele foi ministro-chefe da Casa Civil. Quer dizer, se ele realmente se importasse com os gaúchos, o Estado que ele quer governar, inclusive, ele teria talvez tentado ajudar o Estado nessa negociação. Na indecisão, a pessoa sempre tem que fazer uma reflexão interna. Poxa, como é que eu estava antes? Como é que eu estou agora? E como é que eu posso ficar no futuro? O Eduardo nos representa uma esperança de uma continuidade, um trabalho que ele já fez. O Estado só tem a ganhar com a reeleição dele, né? A gente precisa realmente dar um voto de confiança. Conseguir realmente o desenvolvimento. Ele é tudo que o Rio Grande precisa para dar continuidade no trabalho. O tempo que ele vai ter agora, ele pode fazer muito mais. Já foram esses quatro anos e agora vão continuar fazendo a diferença nesses próximos quatro anos, com certeza. O Rio Grande vai ter que ir para frente, né? Não pode retroceder. Pense bem, o Rio Grande nunca reelegeu um governador, nunca deu continuidade aos bons projetos. Sempre paramos no meio do caminho. Agora, agora temos a chance de mudar isso, fazer diferente, pela primeira vez mudar nosso futuro sem mudar nosso governo. Com o Onyx, a gente para e dá marcha ré. Com o Eduardo, a gente segue em frente e acelera. Tá fácil escolher, né? Estamos mudando o ritmo do Rio Grande. Fizemos concessões de estrada. Antes não tinha. Fizemos reformas estruturantes. Antes não tinha. Fizemos bolsa para manter estudantes carentes no ensino médio. Antes não tinha. Fizemos um programa para devolver imposto com mais renda para famílias pobres. Antes não tinha. Fizemos uma rede de saúde para acolher os autistas. Antes não tinha. E agora é você que vai decidir se nós vamos parar no meio do caminho ou se vamos seguir em frente, fazendo o que antes ninguém tinha feito. É com o Eduardo que eu vou. 45!